O incêndio aconteceu numa área rural perto do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. 17 bombeiros trabalharam para apagar as chamas. Eles usaram 5 carros cheios de água e abafadores. Infelizmente a maioria dos nossos incêndios são provocados pela ação humana. E nós percebemos que lá tinham vários focos espaçados, então provavelmente foi ateado fogo mesmo, criminoso. Além de trazer prejuízos para a saúde e para a própria vegetação, a fumaça que sai das queimadas pode prejudicar quem trafega pelas BRs. É que a visibilidade dos motoristas diminui e as chances de causar um acidente aumentam. Nessa imagem dá para ver como a fumaça cobre a pista. Mesmo durante o dia, dirigir assim é sinal de perigo. A neblina comum nessa época do ano e principalmente nas primeiras horas da manhã também é um fator de risco. Em casos assim, o ideal é reduzir a velocidade aos poucos, manter o farol baixo e manter uma distância segura do veículo que está à frente. Nunca acionar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Se for parar o veículo, procurar um local afastado da pista e do acostamento. Se parar, aí sim pode acionar o pisca-alerta. Quem percebe que tem fumaça na estrada pode acionar os bombeiros pelo 193 ou a concessionária que administra a pista pelo 0800, 060, 6000. Importante mesmo é evitar causar incêndios. O que provoca incêndio é toco de cigarro, latinhas, lixo de modo geral que você joga na beira da estrada, que pode refletir com o sol e nessa vegetação muito seca pode iniciar um incêndio. Sem falar também que tem aquelas pessoas que realmente provocam incêndio, que são pessoas que vão ser punidas caso seja pego. Nós tivemos um caso semana passada onde a pessoa foi pega em fragante e foi levada para a delegacia e pode responder por crime ambiental.